A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TEMPESTADE É ETERNA E VAI PASSAR MUITO ANTES QUE VOCÊ IMAGINA E SE VOCÊ ESTÁ PASSANDO POR ESSE MOMENTO AGORA SE FORTALEÇA NELE BUSQUE NESSA DOOR, NESSA TUA PREOCUPACÃO BUSQUE ENTRE DENTRO DE VOCÊ E SE FORTALEÇA, CRESSA VALTE A ESTUDAR EU FIZ ISSO EU VOU TEI A ESTUDAR DEPOIS DO CARCINOMA EU ME FORMEI EM TÉCNICA DE SEGURANCE DE TRABALHO AGORA EU FAÇO TÉCNICA EM RH VOCÊ TAMBÉM PODE FAZER ISSO ESTUDAR FAZ BEM PARA NOSSA CABEÇA DESVIA NOSSO PENSAMENTO DAS COISAS RUINES QUE A GENTE POSSA FICAR PENSANDO PORQUE A GENTE SABE QUE É UM PROCESSO DOLORIADO TÁ? NÃO SE PREOCUPE NÃO, TÁ? ESSO VAI PASSAR E UM DIA VOCÊ VAI ESTAR AQUI DO LADO DE CADA TÉCNICA VOCÊ DIZER PARA AS OUTRAS QUE VOCÊ SOBREVIVEU QUE VOCÊ PASSOU E QUE VOCÊ VENCEU EU TIVE UM GRANDE APRENDIZADO COM TUDO ISSO O QUE FEZ ASSIM MANIFESTAR TODA ESSA FORÇA ESSA CORAGE QUE MUITAS VEZES A GENTE ACHE AQUILO TEM NÉ? E ESSA FORÇA, ELA TÁ DENTRO DA GENTE E VENÇA COM CABEÇA ERGUIDA PORQUE A VIDA É BELA, NÉ? E É SÓ ALEGRIA E QUANDO EU FUI FAZER O EXAME CONSTÃO QUE EU GOSTÁVAM COM UM CÂNCER DE MAMA FOI DIFÍCIL MAS NADA É IMPOSSIVEL PERTO? NÃO DESISTA PORQUE O CÂNCER TEM TRATAMENTO EU VOU VENCER E O MÉDICO FALOU PARA ME, NÓS VAMOS VENCER JUNTO NÓS VAMOS CUIDAR DE VOCÊ E VOCÊ VAI VENCER PORQUE EU CÂNCER E NOVENTO PORCENTO DE CURA E O SEU É NO INÍCIO QUE TEM TRATAMENTO UMA PESSOA UMA PESSOA, UMA EQUIPE SENDO CARREGADA EU COLO POR ELES E PELOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL CACHOEIRINHA COM ISSO TUDO EU APRENDI VALORIZAR MAIS A VIDA AMPARAR MAIS AS PESSOAS QUE AS VEZES A GENTE COMPARA MUITO A GENTE OLHA AS PESSOAS E JULGA SEM SABER O QUE A PESSOA TÁ PASSANDO E TÔ VIVENDO MAIS A VIDA VIAJO BASTANTE SOLICITEI MINHA APOSENTADORIA NO HOSPITAL TÔ VIVENDO MAIS A MINHA VIDA DO LADO DO MEU MARINO E VIVO CADA DIA COMO SE FOSSE SIMULTIDO E HOJE EM DIA EU PENSO ASSIM PENSO NÃO EU TENI CERTEZA EU VENCI O CÂNCER DE MAMA Graças a Deus EU VENCI COM A AJUDA DE AMIGOS E TRANSFORMOU A MINHA VIDA ENTÃO EU SÓ TENHO QUE AGRADECER A DEUS E A TODOS QUE ME APOIARAM E ME AJUDARAM PORQUE POR MAIS SOZINHA A GENTE NUNCA ESTÁ SOZINHA E CONTINUO A LUTA COM FÉ EM DEUS E CORAGEM AGORA CÊ TEM QUE COMEÇAR A AGRADECER E A MENTALIZAR QUE TUDO QUE CÊ FIZER DAQUI PARA FRENTE É PRA TE CURAR PASSO A VALORIZAR PASSO A VALORIZAR AS PEQUENAS COISAS EU APRENDI A FICAR LONGE DE GENTE NEGATIVA A ME VALORIZAR E ME PERMITIR AQUELA HORA QUE EU FAÇO O QUE EU QUERO PRO MEU BEM ESTAR E HOJE PARECE PRACTIC TODO MUNDO FALAR MAS EU ME SINTO UMA PESSOA MUITO MELHOR DEPOIS DO CÂNCER DO QUE ANTES DO CÂNCER MUNDO FALAR E EU VEM APARICIENDO NAMORA DEPOIS QUE QUANDO EU JÁ TÁVA NO FINAL DO TRATAMENTO EU FALLE QUE INTERESSANTE EU NÃO TÁVA PENSANDO EM NADA EU FALLE EU SÓ TÁVA PENSANDO TEMINAR O TRATAMENTO VOU VOLTAR A TRABALHAR E A MINHA VIDA CONTINUA NÉ? AI APARECER A FLESCURA E NÃO É A MORTE DE FORMA ALGUMA MUITO PELO CONTRÁRIO NOS DA VONTADE MAIS DE VIVER E MOSTRAR QUE SOMOS PESSOAS FORTES CLARO A GENTE AS VEZES FICA TRÁGIL MAS A GENTE DESCOBRE A NOSSA NOSSA FORTALESA ALI O CÂNCER NÃO ME PERTENCE ELE APARECEU AÍ É IGUAL UMA GRIPE A GENTE FAZ UM TRATAMENTO E PRONTO EU ACHO QUE É O MÁXIMO QUE EU POSSO FALAR SABE E A PESSOA NUNCA DEIXAR SE UMA PESSOA SE DEIXAR CAIR SÓ PORQUE TEVE ESSE DIAGNÓSICO Entendeu? EU SEMPRE LEVEI TUDO MUITO NA BRINCADEIRA TALVÊ SEJA UM MODO DE EU FUGIR OU É UM MODO DE EU VIVER SÓ SE POR DE FUGIR ME SAI BEM E SE É DE VIVER ENTÃO TÔ ÓTIMA E DEU POR LEVAR NA BRINCADEIRA AS COISAS Nessa campanha Eu vim pensando nisso É de quebrar Esse paradigma Não é É uma doença normal Se você cuidar a tempo Se você correr a tempo Se você fizer seu tratamento adequado A mente Você vai viver Eu já tenho sete anos que tive a prevenção Estou aqui trabalhando normalmente Como todas Algumas das colegas são aqui também Prevenção é o melhor caminho Eu acho que a autoestima também é uma coisa muito importante Você tem que se gostar Você tem que se gostar E eu acho que se você se gostando Você vai ter força para superar muito mais Como é que eu vou dizer Saltar obstáculos que não seja só o câncer Porque eu não vejo o câncer como o fim do mundo Para mim o câncer é uma doença normal Para mim o câncer é uma doença normal O que é bom? Ficou